Fala aí galerinha, Gits de novo aqui na área E aí pessoal, saiu coisa nova na loja Agora o personagem Team Wincham Vamos tentar pegar ele já já Botei um pouquinho de codepoint aqui, botei só 10 mil Só pra ver, eu sei que é pouco, mas pra começar né Acho que tá bom Vamos lá, será que eu vou gastar muito? Não vou Vamos ver né, 540, pra mim o preço tá ótimo né E a exclusividade aí ó, Team Wincham Dotado de proezas táticas como general militar e presidente da colisão de defesa estratégica Zão fará de tudo para expandir sua influência Então, simbora, vamos lá, será que vem nas 10 primeiras hein? Olha o lance Uh, não veio Mais 10 hein, vamos pra 20 Nada, meu Deus do céu, vem Vamos pra 30 Nada ainda hein gente Caraca mané, 40 Vamos 40 então hein Caraca clã, nada ainda não Vamos tentar mais 50 Tô bom de conta, vamos ver Eita porra Mas vamos, vamos lá Tem que vir o personagem Vamos lá, vamos parar não Eita que ele não quer vir, 60 Eita meu Deus do céu Não, vai vir, tem que vir 70 Não, tá de sacanagem 80 Não, tá de brincanagem 90, bora clã Bora clã Acho que é 100 na verdade né Que isso, que isso Tá bugado isso aqui, não é possível Já tentei sem encaixe em nada Mas vamos lá hein Caraca, 110 caixa Clã Tirar uma print aqui né Meu Deus do céu Mas tá bom Total de 5 mil Exclusividade Vamos ver ele aqui Caraca, confesso que Foi caro hein Deixa eu escolher uma arma aqui Deixa eu escolher a KRM Vou dar spoiler hein KRM vai ser o próximo vídeo aí Que a galera toda tá pedindo hein Olha ele aqui Personagem Tem personagem bacaninha Interessante Gostei ó Inclusive esse personagem aqui Pode ter certeza Que é por causa da Asia né Que a Asia domina O Call of Duty E é isso aí Vamos testar ele aqui Vamos mostrar Deixa eu ver O melhor lugar pra mostrar É no Battle Royale Em terceira pessoa né Vou começar um Battle Royale lá Daqui a pouco eu volto aí Valeu 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 aí pessoal Gits de novo aí na área Vamos mostrar agora Esse personagem aqui né Vou começar um Battle Royale Que fica em terceira pessoa Melhor pra ver o personagem né Vou ver o Coronga Virus Deixa eu achar ele aqui ó Tinh Wainzau Simbora Vou chamar meu amigo aqui Samu aí ó Lidro do clã Pro X O clã que eu entrei aí Que é o competitivo aí É o clã que vai vir forte hein Vou deixar na descrição aí O Instagram Pra quem quiser entrar aí Ou querer saber mais do clã Mas agora Vamos sem enrolação Vamos mostrar aqui O Shuinzau O jogo tá no Max Ó o personagem é bonito hein Caraca O Battle Royale no Max Ele é muito lindo né mano Fala a verdade Que as configurações Eu jogo no Xiaomi Mi 9 aí Pra quem tem alguma dúvida aí ó Jogo nessas configurações Minha sensibilidade Acho que é padrão Nunca mudei no Battle Royale É isso aí Olha que personagem lindo Legal O personagem tá lindo demais ó Pô gostei hein Se eu falar que não gostei Mentir Pô tá lindo demais hein Cadê o negócio desse daqui ó O modo Zombies Esse modo Zombies não Esse aqui é do modo Zombies Nós vamos cair um pouquinho aqui Pra mostrar mais Que não dá pra mostrar muito Simbora Clã Cara eu vou cair aqui ó Que eu acho que vai ter pouca gente Acho né Não tenho certeza Vou pegar uma arma na mão também Pra ver né E é isso Vou pegar uma arma aqui Peguei já ó Personagem segurando Ele tá aqui ó Chute de bola Vou mostrar mais um pouco do personagem né Isso aqui ó Isso aqui é boa pra mostrar Opa O personagem tá top né Achei que ficou bonito mesmo hein Sério Eu pensei que não ia ficar tão da hora Igual está mano Sério Gostei muito mesmo Isso aí encauou A galera que quiser aí ó Quem gosta né Muito top mesmo Então galera É isso aí Obrigado aí Mais um vídeo aí O primeiro de lootbox aí No canal Em breve vai ter mais vídeo Olha Deixa o cara aparecer aqui ó Deixa o cara morrer aqui Eu não mudei o HUD GG Então é isso galera Obrigado aí Eu vou deixar na descrição O grupo no WhatsApp aí Pra quem quiser Entrar em contato Qualquer coisa aí Vou deixar o clã também Obrigado aí Galera Não se esquece aí De curtir E dar aquele like Que ajuda muito Fechou Obrigadão aí Abraço E boa noite O 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 No lie, I'd rather be getting hot